E aí E aí E aí Caralho Que medo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica aqui agora não 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 Manora Meu Deus Ele pegou um cigarro Manora Sai daí Mãe o papagaio Tá aqui O tucano quer dizer Ele tá aqui na mesa Com seu cigarro na boca Ele roubou seu cigarro Mãe ele roubou seu cigarro